Hello, amigas! Tudo bem? Acabei de chegar aqui no provador da Riachuelo e vou experimentar alguns looks da coleção de verão, né? Na outra semana eu tava em São Paulo e não tinha tanta coisa assim, mas hoje estou no Rio e Rio de Janeiro, quente verão, então selecionei aqui alguns lookinhos, mas a gente tem aqui basicamente vestido e macacão, gente. Vocês acreditam nisso? Porque eu tô procurando pra mim também umas peças únicas, assim, que, né, peça única é aquela coisa, você não precisa pensar, você não precisa ficar inventando mil coisas, é a peça única e ela é o look, você vai incrementar os acessórios. E aí acabou que eu peguei muita coisa, assim, nesse estilo, né, vestido, macacão, e eu peguei também umas blusinhas, assim, duas, na verdade, com lacinho, que eu também tô desejando uma. E vamos ver no que ele vai dar, vocês vão acompanhar aí comigo. O link de tudo eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Como sempre deixo. Temos também o nosso cupom, valendo no site, aplicativo da Riachuelo, cupom Erika, 10% off, tá bom? E é isso, bora começar com o nosso provador. Ah, deixa eu só mostrar uma coisa aqui rapidão, gente, ó. Eu escolhi esta rasteirinha aqui, ó, que é aquela bem basiquinha pra, né, incrementar os nossos looks, e como eu tô vestido macaco, eu acho que vai dar muito certo essa daqui, vamos ver. Então vamos lá pro nosso primeiro look, que eu escolhi começar com só a blusa, que é da Riachuelo. O short é o short que eu tô vestindo hoje. Só que, gente, eu tô desejando tanto uma blusa dessa, assim, com lacinho, e ao mesmo tempo me incomoda tanto o fato de ter essa abertura aqui. Só que, assim, até então eu nunca tinha provado, né, essa blusa, esse estilo de blusa. Eu falei, ah, hoje eu vou testar, pra ver no que vai dar. Eu gostei muito dessa estampa aqui, que é um xadrez bem delicado, vermelho. Dependendo de como você olha, ele fica até meio rosinha. Achei fofo, achei delicada, romântica. Aí tá, estamos provando. E não é que eu adorei? Porque eu achei, ó, eu tô com sutiã preta, aqui eu colocaria com um branco, ou um bege. Às vezes até um top, aquele top faixa. Eu achei que, apesar de ficar aparecendo, fica, mas não fica uma coisa, assim, muito aparente. Então, talvez eu estivesse perdendo tempo esse tempo todo, porque nem coragem pra experimentar eu tinha. Essa daqui é tamanho M. Eu acho que, pra mim, se eu fosse comprar certinho, certinho, seria o P. Mas, como eu queria que ficasse mais, com mais espaço aqui, pra não ficar aquela coisa tão marcada, eu falei, ah, eu vou no M. E, gente, deu muito certo. Eu amei. Ela tem uma manguinha bufante, é uma modelagem que tem volume, não só pelos laços, mas a manguinha também, e o babado. Mas é um estilo de modelagem, assim, bem romântica, sabe? Tem um toque fashion, é pra quem gosta mesmo. E aí, embaixo, eu colocaria o look exatamente assim, ó, com uma bermudinha mais sequinha, ou até mesmo um jeans. Não sei se colocaria com rasteirinha, mas como essa daqui é a escolhida de hoje, né? Vamos nela. Mas acho que um tênizinho, sei lá, acho que dá pra brincar, né? São várias opções. E ela, gente, é toda fechadinha atrás, tá vendo? Na frente tem os laços e tudo, mas atrás é toda fechada. E eu, simplesmente, adorei, gente. Já estou querendo. Estou me sentindo muito fashion, sabe? Tipo, ó, é uma tendência que, assim, demorou um pouquinho pra entrar na minha cabeça, mas tinha características que eu já gostava e agora eu tô amando. Gente, olha esse look aqui. Quando vocês olham assim, a primeira vez, pelo menos foi o que eu pensei, você logo vê, né? Uma calça e uma blusa. Principalmente porque a blusa tem esse corte aqui, diagonal, fica soltinho aqui, né? Só que não, né? Eu já tô até chamando de blusa, né? É um macacão, gente. Um macacão super diferente, né? Ele é fluido, ele é soltinho. Parece muita coisa com uma blusa e uma calça, né? Nossa, eu achei maravilhoso. E aí, ele é de um ombro só. Tem amarração aqui no ombro. E aqui na lateral, ele tem um fechamento, gente, com botõezinhos. Não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Está vendo? Tem aquela casinha de elástico. Bem facinho de fechar, inclusive, eu achei que seria mais difícil, porque geralmente esse tipo de botão, ele é tão pequenininho que ele dá um trabalho, né? Mas nesse caso aqui, não. Ficou bem tranquilo. E aqui, ó, esse corte diagonal maravilhoso. Ele traz bastante movimento para o tecido. E assim, ó, ele é embaixo. Tem um elástico na cintura. Muito, muito, muito confortável. Eu tô usando ele no tamanho P. E ficou, ó, maravilhoso com a rasteirinha. Combinou super, né? Só que aqui, no caso, eu precisaria fazer uma bainha, né? Ou usar com uma sandália que tivesse pelo menos algum saltinho. Que é o que eu faço às vezes. Ah, fazer bainha. Não gosto de fazer bainha, não. Eu boto um saltinho, alguma coisa. E vou, gente. Porque você compra a peça, às vezes você quer usar rápido. E ainda tem que levar na costureira para fazer bainha, para fazer tudo? Ah, não. Eu me viro aí com a altura do sapato, ó. Mas é isso, gente. Eu amei ele. Eu achei super bonito. E aqui, ó, ele tem um corte também, ó. Que aí traz ainda mais movimento. Além de ter esse corte diagonal, tem esse corte aqui para trazer mais movimento. Amei. Vamos agora de estampa novamente. Só que agora em um vestido. Uma estampa, ó. Ah, gente. Nem botei os negócios aqui para dentro. Uma estampa que eu achei até, assim, bem simples, né? Porque, assim, tem cores, tem elementos. Só que tá tudo muito espaçado com esse fundo branco. Então, acaba que não fica, assim, muito pesado. Fora que a combinação de cores tá super bonita. Me lembra muito aquela estampa de fazulejo português, sabe? Me lembra essa coisa, assim, e eu achei bem bonita. Esse vestido, ele é comprimento midi. Ele tem um babado na barra. Eu tô usando o tamanho M, gente. Só que o tamanho M, eu tô achando que ele ficou meio grandinho, sabe? Porque aqui no busto, vou mostrar só atrás aqui pra vocês, pra vocês terem uma ideia. Deixa eu só guardar essas partes aqui que estão aparecendo, gente. Ó, a primeira coisa que eu faço quando eu compro peças que tem isso aqui é cortar. Porque no dia a dia mesmo, a gente não usa, né? Esses apoios pra colocar no cabide. É mais em loja. Então, às vezes, a gente sai e não esquece de tirar. A gente sai e fica aparecendo esse negócio o tempo todo. Bom, vamos lá. Ó, na parte de trás, ele é com elástico, tá vendo? Então, acho que o tamanho P também ficaria bom. E aqui, calhou de ter elástico e ele ainda ficou meio descendo, né? Ficou meio folgado. Então, acho que não ficou muito bom. Aqui no pescoço, temos uma amarração. Você consegue regular da forma que for melhor pra você. Achei ele bem bonito. Ele é bem verão. Tem esse ar, assim, de uma peça fresca, né? Uma peça fluida. Coisa que o verão pede muito, né? E é isso, gente. Gente, eu amei. Ele é em viscolhinho, tá? Ele tem fogo, ó. Até aqui a altura do babado. E também ficou lindo com a nossa rasteirinha, né? Esse conjunto aqui tá muito jovem. Eu não usaria. Mas como eu falei... Ah, nunca provei. E aí... Ah, vou tentar provar. Deu nisso aqui, gente. Mas impossível disso aqui ser usado por mim. Ainda mais com rasteirinha. Ou short saia, blusa, eu usaria. Eu colocaria a blusa, de repente, com jeans. Ou, de repente, até que uma calça alfrataria pra você misturar um pouquinho, assim, os estilos. Eu acho que ficaria legal. Agora, o short saia, gente, não faz nada no meu estilo. Não é que o conjunto seja feio ou coisa do tipo... Mas, gente, muito curtinho. Aí mostra um pouquinho aqui, mostra um pouquinho aqui. Parece que você tá com uma micro saia. E aí eu já não me sinto à vontade, sabe? Eu me sinto muito pelada. Esse short saia aqui, vocês acreditam que ele é tamanho 40? A modelagem tá pequena. Porque, geralmente, eu uso 38. Mas não é de hoje que eu venho falando isso, né? Que a modelagem da Riachuelo vem estando meio pequena. Principalmente pra parte de baixo. Muitas calças na Riachuelo, gente, eu uso 40. Porque o 38 não é 38. Blusa, não. Blusa, eu já acho que ainda tá bem, assim, tranquilo de acertar. Aí essa blusa, ela entra de novo naquela questão de ter os lacinhos, tá vendo? E aqui, ela ainda é aberta. Mas eu pensei, ah, uma peça de cintura alta, acho que vai ficar fofo. E aí eu gostei dela, sabe? Achei interessante porque, gente, aqui no Rio faz bastante calor. E é uma peça fofa, sabe? Bonitinha, assim. Ela tem esse tecido, que é aquele tecido que ele é tipo amassadinho, sabe? Costurizado. Então, achei bem legal. Ela tá 89,90. Eu tô usando tamanho M. E o short saia 119,90. Tamanho 40. Ele tem um fechamento com zíper aqui na lateral. E a blusa atrás, olha, ela é toda fechadinha. Fica mesmo a abertura só na parte da frente. E é isso, gente. O que vocês acharam? O estilo de vocês, vocês conseguiriam usar um look assim? Eu no meu, gente. Acho que no meu dia a dia não se adapta esse estilo de look. Vamos agora manter os nossos neutrinhos. Pelo menos um, né? Porque o resto eu acho que é tudo estampado, gente. Infelizmente, tirando a blusa, a xadrez e a outra que eu acabei de experimentar ali, estradinho. Eu acho que o resto é só estampa. Mas temos uma peça aqui bem básica, que eu gostei. Mas achei que tá muito pequeno, vocês acreditam? Um macacão, gente. E ele é em viscose. Achei bonito porque é aquele tipo de peça que às vezes você tá num dia que não quer ficar pensando muito. Assim como é a proposta da maioria das peças únicas, você põe esse macacão. Ele é bonito, ele é arrumado, ele tem uma elegância. Ao mesmo tempo que você consegue transitar entre vários estilos. Um estilo mais elegante, um estilo mais casual, um estilo mais despojado. Tudo vai depender dos acessórios que você colocar. Mas, ó, percebam, gente, que aqui o bolso dele, ó, ele já tá abrindo um pouquinho. E peças que tem esse bolso, faca, não são peças que você veste e o bolso fica abrindo. Quando fica abrindo é porque provavelmente tá justo aqui no quadril. Então você tem que pegar um tamanho acima, tá? Fica feio? Não fica feio, mas conforme você vai movimentando aqui, parece que a peça vai saindo do lugar, sabe? Então eu prefiro sempre pegar um número acima que vai me deixar mais confortável. Eu realmente tô sentindo aqui, ó, pegando um pouquinho bem aqui no quadril. Fora que aqui no busto, ó, percebam que tá repuxando um pouquinho, ó. Bem pouquinho aqui, ó, no botão, tá vendo? É uma coisa mínima, mas que eu tenho certeza que se for um tamanho acima, vai me deixar mais confortável e a peça vai vestir melhor. De qualquer forma, eu achei ele muito lindo, gente, porque ele tem um corte mais reto. Ele vai ficar bom com qualquer tipo de sapato que você colocar. Os botões são esses botões marrons que eu acho que contrasta muito bem com preto. E aqui, ó, tem a opção de você usar com a manguinha dobrada ou, né, tirar esse botãozinho e usar com a manguinha longa. Então eu achei uma peça bem legal, neutra e muito atemporal também, ó. Parte de trás, pra vocês terem uma ideia, ó. Vestiu muito bem. Apesar de estar no tamanho pequeno, ele vestiu muito bem. Pulamos do neutro. Agora a gente volta pras novas estampas. E aí eu escolhi esse vestido agora. Ele é uma estampa que eu acredito que seja da mesma coleção daquele vestido que eu experimentei. Que era o fundo branco, né, com azul, com algumas, alguns elementos que lembram muito esse daqui. Então eu acho que é uma mesma coleção, só que as estampas são diferentes. E esse vestido aqui, gente, ele é todo em viscose, tá? Ele também tem essa pegada bem leve, bem fresca, bem verão, né? Você vê até que, ah, uma alcinha fininha, um decote. Ele não tem grandes detalhes, né? Eu acho que aqui o diferencial dele realmente é a estampa, um comprimento midi. E aí, pra quem gosta de decote, ok. Mas pra quem não gosta de decote, aí tem um problema, né? Por exemplo, eu. Eu não me sinto à vontade, gente, de usar assim. Não é nem tão decotado. Mas a sensação que eu tenho que a qualquer momento vai mostrar mais do que deve. Eu me sinto muito presa, sabe, nos movimentos. Dependendo da ocasião, não sei. Talvez, sei lá, de repente praia, acho que casaria, assim. Mas pro meu dia a dia, de, por exemplo, Ai, gente, preciso pegar um metrô. Preciso andar na rua. Eu já não me sinto pela vontade, sabe? Não é que eu não goste. Eu acho super bonito. Só que eu penso muito nessa questão do look combinar com aquilo que você é no dia a dia, né? Aqui a alcinha é bem fininha, mas ela é uma alça regulável também, tá vendo? E aqui tem elástico. Então, apesar do decote, ele fica bem confortável, sabe? Porque ele comporta bem aqui a região do busto. Então, fica justinho. Dando esse detalhe aqui, ó. De ficar a saia bem soltinha. Eu gostei. É o meu estilo? É o que eu uso muito no dia a dia? Não é. Mas, dependendo da ocasião, eu usaria. Mas uma ocasião, assim, bem diferente do que eu tô acostumada. Mais uma estampa, mais um vestido, gente. Essa estampa aqui é uma estampa bem minimalista e preto e branco. O tipo de estampa que eu gosto muito. É uma estampa de folhagem, tá vendo? Então, assim, quando você olha de longe, você não consegue identificar muito bem, né? Você vê que é uma estampa, mas você não vê muito bem ali o elemento principal. Ele é um vestido super fofo. Muito verão também. Tem babado na barra. E olha aí como que fica, gente. É viscolhinho, mas o babado traz, né? Esse movimento. E aqui no busto, temos um decote, né? Um nozinho, de nozinho. E aí, é legal também que você consegue ajustar esse tamanho, né? Como fica mais confortável pra você. Alça regulável e lastex nas costas, que traz também mais conforto. Eu gostei muito dele. Na verdade, eu acho que todos hoje eu gostei bastante, sabe? Até mesmo o vermelho anterior, que não é tanto no meu estilo, mas eu achei que ele vestiu bem também. Mas esse daqui, preto e branco, com certeza eu compraria. Porque não fica aquela estampa também muito pesada, sabe? Então, achei bem legal. E por ele ser viscolhinho, gente, ele não tem fogo, tá? Porque realmente é mais grossinho. Fora que essa estampa aqui, ela não traz transparência. Então, você pode ficar tranquila em relação a isso. Mas é isso, adorei. A rasteirinha também casou muito bem, né? Novamente aqui com o vestido. Aí aqui eu colocaria, sei lá, um colar dourado. Um bem com mais dourado, que esse que eu tô usando aqui é meio perolado. Colocaria um douradão. Acho que ia ficar bem legal. E chegamos ao nosso último look de hoje, gente. Mas calma, não saia daqui porque ainda mostrarei detalhes. Bom, falei que teríamos muitas estampas, né? E agora a nossa estampa final é essa estampa de folhagem, marrom e bege. Que achei lindíssima, gente. Aqui a gente tem um macacão. Mas eu sei que nessa estampa aqui, a Riachuelo lançou também um vestido. Mas eu não achei o vestido na loja. Só tinha um macacão. Não sei se acabou, não sei se não chegou. Mas eu sei que no site tem. E aí ele é um macacão estilo regata, né? Não tem manguinha. Bem fechadinho aqui no busto. Pra quem não gosta de nada, que fique muito aberto, com muito decote. Porque é lindo também botar um colar aqui, né, gente? Assim, acho que mais curtinho. Tá? Acho que ia dar um tchan também. E aqui a amarração, ó. Essa amarração aqui você consegue retirar, tá? Senti falta de ter um bolsinho aqui. Porque eu gosto de peças assim que tem bolsinho, sabe? Bem confortável. Só faltou mesmo bolsinho. Porque a gente tá com o celular na mão toda hora, né? E aí eu acho que o bolsinho ajuda muito nessas horas, né? Porque a gente fica... Eu, por exemplo, né? Eu fico o tempo todo quase, gente. Quase no celular na mão. Então, às vezes eu tô fazendo alguma coisa e põe o celular no bolso. E aí eu tô de olho em tudo que tá acontecendo toda hora. A perna dele é bem soltinha, ó. Eu gostei muito. Tô usando tamanho P. Mais uma vez, combinou muito com a nossa rasteirinha. Eu só dei um olho aqui atrás, ó, gente. Porque eu achei que atrás ia ser igual na frente. Então, aqui a gente fica um pouco limitada, ó, pra usar sutiã. A não ser que fosse, sei lá, uma coisa bem fininha, sabe? Ou colocar aquele de silicone. Mas como é muito aberto atrás, qualquer sutiã que você colocar, né? Do modelo tradicional vai ficar parecendo. E aqui na nuca a gente tem uma amarração, né? Pra segurar essa alcinha. Não acho que seja o tipo de alça que vai ficar caindo, né? Mas é o detalhe. E é isso. Na cintura ele tem elástico também, gente. É bem, bem, bem confortável. Ele viscose também. E eu amei a combinação de cores, sabe? O beige com o marrom. Ficou, mas, tanto elegante. E, gente, é isso. Finalizo por aqui o nosso provador na Riachuelo. Espero muito que vocês tenham gostado. Separei essas peças com muito carinho pra gente se atualizar aí das peças de verão. E eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Vou deixar o link de tudo na descrição do vídeo. Não esqueçam do meu cupom que vale no site aplicativo da Riachuelo. E pega também em casa Riachuelo, tá? Vocês têm 10% off, cupom Érica. E, assim, favoritos... Eu não sei como é que vai ser isso. Eu gostei de várias peças, assim. Mas eu gostei muito, assim, que me chamou muita atenção. Foi esse macacão. O macacão preto, que eu achei neutrinho e achei atemporal. E gostei muito, também, do vestido preto e branco, sabe? Eu achei que ficou muito legal, também. E são peças, assim, que eu acho que eu usaria muito no meu dia a dia, sabe? E se encaixam bem pelo conforto, né? E por me deixar à vontade e tudo mais. Todas essas coisas que eu já falei aí no vídeo. E é isso. Acho que eu não tenho mais muito o que falar. Mas eu espero que vocês tenham gostado de passar esse tempinho aqui comigo, tá? Deixa aí nos comentários qual foi o look que você mais gostou. Se tiver qualquer dúvida, grita aí nos comentários. Se não, me segue ainda no Instagram. Me siga por lá. E é isso. Beijão pra vocês. Até o próximo vídeo, amigas. Tchau, tchau. Tchau.